Boa noite. O correspondente internacional é um repórter que mora no exterior, em um país específico, mas que também faz cobertura em outros territórios ou nações. Ele presta serviço a um veículo de comunicação. Essa é a atividade do nosso convidado de hoje, que já esteve em mais de 70 países, viajou com papas, com chefes de Estado, viu o resgate de vítimas de conflitos, entrevistou heróis e criminosos. O Frente a Frente, com o escritor e jornalista Jamil Chade, correspondente internacional do jornal O Estado de São Paulo, está começando. Também participam do programa de hoje os jornalistas Felipe Vieira, apresentador do SBT, segunda edição, e Carlos Guimarães, comentarista da rádio Guaíba. Jamil Chade faz parte da rede mundial de especialistas que combatem a corrupção. Há mais de 15 anos escreve sobre a FIFA. Com essa experiência e contatos, teve acesso a documentos exclusivos que denunciaram esquemas ilícitos dos dirigentes desta federação. Jamil, boa noite. Obrigado pela presença aqui no Frente a Frente. Eu que agradeço. É um privilégio estar aqui, certamente. Jamil, depois da Copa de 2014, o Brasil foi sacudido pela operação de Lava Jato e a FIFA foi também sacudida por uma investigação que começou no FBI, enfim, prisão de dirigentes, inclusive prisão do presidente da CBF. A gente pode dizer que existe um elo comum entre esses episódios de combate à corrupção? É, é de fato uma coincidência que não é tão coincidência assim. Existe sim uma pressão internacional, eu diria não só nos Estados Unidos e no Brasil, mas de uma forma bastante ampla, inclusive toca a Suíça, toca a França, toca outros países justamente por transparência, justamente numa pressão muito clara de se buscar explicações para o que até agora era opaco ou pouco transparente ou que de fato não era divulgado. De um lado nós temos o Lava Jato, claro, mas na Suíça e nos Estados Unidos uma questão muito clara em relação ao futebol. Isso já se desdobrou em outros casos, por exemplo, na França, que se investiga a Federação Internacional de Atletismo, mas também os Jogos Olímpicos. Então é uma tendência, uma tendência internacional, a gente vê na Coreia do Sul presidentes caindo também por conta disso, em outros países, enfim. É uma nova era de transparência, ainda a ser julgada basicamente se ela vai funcionar ou não, qual vai ser o resultado disso tudo ao final, mas a realidade é que não se pode mais fazer administração pública ou semi-pública, como no caso da FIFA, sem um maior grau de transparência. Me parece que as grandes obras, no caso os estádios de futebol da Copa do Mundo e as obras de infraestrutura também para a Copa do Mundo, elas, de alguma forma, elas serviram de denominador comum para que esses episódios viessem à tona. Isso é verdade, inclusive é curioso, porque desde o começo do processo da preparação do Brasil, primeiro para a Copa e depois para a Olimpíada, ficava muito claro que a CBF, ou pelo menos não queria dinheiro público, falava que não queria. E pouco a pouco isso foi se transformando. Eu me lembro muito bem, em 2007, o Ricardo Teixeira, o ex-presidente da CBF, que me diz, não teremos um centavo de dinheiro público na Copa do Mundo. E no livro, em 2015, que eu publiquei, fiz um levantamento que mostrava que, de cada nove dólares gastos na Copa do Mundo, oito vinham dos cofres públicos, ou via BNDES, ou empréstimos, ou doações, ou mesmo o próprio Estado colocando dinheiro ali. Então, exigência de transparência, porque de fato esse dinheiro era público, de fato esse dinheiro era do contribuinte. E a gente está vendo hoje um número impressionante de estádios com problemas claríssimos de contas, de transparência. Mas não só isso, obras que nunca terminaram. E no caso, por exemplo, do Rio de Janeiro, o metrô, isso para a questão pontual aí da Olimpíada, o metrô que todos falam, não, mas valeu, porque afinal de contas, obras foram desbloqueadas para realizar justamente a Olimpíada. Sim, mas essa obra custou 11 vezes o valor original. Então, vale a pena? É uma questão que precisa ser colocada. Como tem alguns paralelos que podem ser traçados entre Brasil e Rússia? Vai ter muito escândalo surgindo pós-Copa da Rússia? Você, na rede, você já participa, imagina que vem muita denúncia pós-Copa, algo semelhante ao que a gente viu no Brasil? Eu acho que a questão russa é, inclusive, pior do que a do Brasil. Em termos de... A gente não pode falar em corrupção ali, porque não tem a prova, mas do gasto excessivo do Estado, sem comprovação. Então, Sote, por exemplo. Sote, que já organizou os Jogos de Inverno de 2014, Sote tem a estrada mais cara do planeta. É uma estrada de 49 quilômetros, 49 quilômetros, que custou 8 bilhões de dólares. É toda suspensa? Ela é feita de ouro? Eu fiz questão. Para onde ela leva? Para o céu, deve ser alguma coisa assim. Não, é uma estrada de 9 quilômetros, que leva da cidade, do centro da cidade, ao topo, não nem o topo da montanha, mas a base de uma montanha, que é ali onde acontecia a competição de esqui, isso para os Jogos Olímpicos. E agora ela ficou. E eu tomei, eu pedi um táxi para fazer um trecho dessa estrada. Eu falei, e aí, como é que se explica 8 bilhões? Até foi engraçado, porque eu não disse nada para o taxista, absolutamente nada. Sento, falei, olha, eu queria tal cidade. Aí ele sabia, obviamente, que tinha que pegar a estrada. Assim que o táxi entra na estrada, ele vira, agora relaxe, porque você está na estrada mais cara do mundo. Quer dizer, até vi, alvo de piada. Agora, Filipe, tem uma diferença gigantesca, que é a falta de liberdade de expressão na Rússia. E isso talvez vá frear muitas das investigações. Próprio SOT, a própria preparação de SOT, que por acaso é a base da seleção brasileira, mas isso só uma coincidência, só uma coincidência. Nessa, a preparação de SOT, ela foi investigada de fato. Boris Nemtsov era um político de oposição, mas que também tinha uma via de investigação. Ele investigou, ele publicou um relatório e foi assassinado. Lendo o Política Propina em Futebol, a gente vê que essa corrupção no futebol, ela é sistêmica. E ela se ramifica em diversos tentáculos que atingem organizações, instituições, países. É um movimento muito poderoso. Eu te pergunto o seguinte, Jamil, lá de fora, você mora na Suíça, de que forma você enxerga, tendo conhecimento de como funciona esse sistema, de como funcionam essas redes, de que forma você enxerga agora na CBF a entrada do Rogério Caboclo como presidente da entidade, com o discurso técnico, com o discurso de que ele é um CEO, trabalhou muito tempo no São Paulo Futebol Clube, que é o teu time, com o discurso também de uma tentativa de moralizar uma entidade que é, em absoluto, perdeu a sua credibilidade desde a gestão Ricardo Teixeira, passando por Marim, passando por Deonero, e agora a tentativa com o Rogério Caboclo de moralizar a CBF. Eu te pergunto, é possível ou fica só no discurso? Não foi uma eleição, para começar. Foi uma troca de presidentes, numa situação estapafúrdia, porque você não faz uma eleição um ano antes de assumir o poder. Obviamente, essa decisão de realizar a eleição era justamente para evitar qualquer vácuo de poder, para evitar qualquer espaço, brecha, que fosse deixado para algum candidato independente se apresentar. Então, a transição foi muito bem organizada, muito bem manipulada. Agora, nós temos aí, pegando um pouco de, fazendo um passo atrás, uma entidade que foi comandada por Ricardo Teixeira, que, por sua vez, deixou e preparou a transição para José Maria Marim, que, por sua vez, preparou para Deonero, que agora faz essa transição para o Rogério Caboclo. Não é uma escolha livre dos clubes nem das federações estaduais. Isso é para a gente começar a falar dessa história, tem que entender isso. Você tem, obviamente, uma situação de clientelismo, uma situação de distribuição de favores. Eu não digo nem propina, mas de favores e de controle, justamente, do que é, hoje, a agenda do futebol brasileiro, etc. Tudo isso entra nesse calco. Aí você me diz, bom, então, agora tem um novo presidente, ou teremos um novo presidente em abril de 2019, e aí a entidade entra nos trilhos. Um presidente que vem nessa situação, obviamente, ele vem com uma, eu não diria credibilidade, mas um mandato absolutamente questionável, absolutamente questionável. Quais foram os critérios para que essa pessoa estivesse ali? Por que é que numa entidade que, olha só, com toda essa crise, se eu não me engano, 2017, não, 2018 agora, vai bater o recorde de renda da CBF? Com toda essa crise. Aí você pergunta, quais foram exatamente os critérios para alguém entrar? Onde está a comissão de ética da CBF? Existe ou não? Quantas pessoas já foram investigadas? E a auditoria? E o compliance da CBF? Existe compliance na CBF? Cadê? Então, são questões que, você me pergunta, tem transição? Não, por enquanto não. Como a FIFA também tem muitas associações obscuras, tem alguma federação? A UEFA é sempre citada como um exemplo, mas tem uma federação, a UEFA é mesmo um exemplo a gente olhar sobre gestão de futebol de um país ou de um continente, no caso? Olha, Felipe, tem, de fato, o que acontece na Europa é que você tem administrações extremamente profissionais, que colocam em andamento um processo bastante criterioso e que tem como objetivo uma coisa só, gerar renda. Gerar renda. Premier League, Bundesliga. De um profissionalismo absurdo, colocando pessoas muito competentes. Agora, dizer que por isso não existam esses esquemas, também não é verdade. Vou te dar pelo menos dois exemplos. Platini. Platini foi presidente da UEFA há vários anos e foi pego num esquema que era basicamente ocultação de pagamentos. Quer dizer, ele recebeu por algo que ninguém até hoje sabe por quê. Ele disse que não, foi um salário atrasado, de um serviço que ninguém viu. Então, a existência desses problemas estruturais, ele sim continua na Europa. Isso aí existe. Eu acho que a diferença das nossas federações, não só brasileiras, mas, digo, as sul-americanas também, em relação às europeias, é de que lá, de alguma forma, a parte profissional dessas entidades prevaleceu. A nossa continua sendo um feudo privado de algum cartólogo, de algum grupo. Um outro exemplo, provando que existe, sim, problemas talvez parecidos ou pelo menos estruturais. Quando a UEFA decide fazer, por exemplo, um campeonato, um campeonato que vai começar agora, eles criaram agora uma liga das nações europeias que vai substituir os amistosos. Absolutamente profissional, colocando conteúdo e valor aos amistosos. Amistosos já desgastados, ninguém mais presta atenção, ninguém liga a televisão para ver um amistoso na Europa e a UEFA vai lá e coloca isso. Mas com problema. As empresas que formaram parte disso passaram justamente pelos cartórios. Então, sim, tem uma estrutura mais profissional, mas nem por isso os problemas estão resolvidos. Queria te perguntar a respeito dos clubes. A gente falou aqui da Bundesliga, da Premier League, da Liga Francesa, e a gente aprendeu desde o Chelsea, do Abramovic, lá no final dos anos 90. Era um clube menor, em relação aos outros clubes londrinos, especialmente, e conseguiu ganhar tudo a partir de uma injeção financeira absurda no final dos anos 90 e que já dura aí quase 20 anos ou 20 anos. E hoje a gente tem o Manchester City, a gente tem o Paris Saint-Germain, a gente tem clubes onde há um poder financeiro enorme na Europa. E não são clubes de tanta tradição como, por exemplo, o Real Madrid, o Manchester United, ou um Barcelona. A gente conversou na semana na Rádio Guaíba a respeito de... Você falou o seguinte, uma frase muito interessante. Pô, eu estou comprando ingresso para ver o meu time, mas para onde vai esse dinheiro? Eu te pergunto, de onde vem esse dinheiro? Quem são essas pessoas? Por que elas estão no futebol? Porque se cria até no imaginário de que elas... São torcedores fanáticos de que gostam de ver bom futebol. Mas de onde vem tanto dinheiro para se investir com tanto peso nesses clubes que eu citei aqui e outros também na Europa? É, essa é uma questão fundamental hoje na Europa, porque tem a impressão para falar, o torcedor vai dizer, não, se meu time ganhar, tanto faz de onde vem o dinheiro, porque eu quero meu time campeão. Não é bem assim, ou não deveria ser bem assim. E eu vou tentar explicar dois casos muito claros. primeiro do investimento chinês em clubes europeus. Ficou provado em vários casos que se tratava de lavagem de dinheiro. Os chineses que, de alguma forma, queriam transferir para a Europa dinheiro e dali usar o clube, não como eu quero a melhoria do time, mas o que eu quero, na verdade, é fazer o dinheiro passar por aquele clube e sair de forma legítima. Ou seja, o clube, uma empresa de lavagem de dinheiro. Isso é muito preocupante, porque se você é o torcedor, você também é, de uma certa forma, cidadão, você precisa ter uma postura de cidadão e você não pode achar que, pelo seu clube ganhar, tanto faz o que foi feito, de onde veio esse dinheiro. Esse dinheiro, no caso chinês, pode ter vindo de crimes cometidos na própria China e, pior, ao passar para o teu clube, você, de alguma forma, é isso que eu estava falando na rádio, você, de alguma forma, estava legitimando ou dando um salvo conduto para um dinheiro criminoso. O que eu falo? Então, a questão é de não torcer mais. Não, de jeito nenhum. Não é não torcer mais. Nós todos somos torcedores e isso faz parte até da nossa identidade. Agora, é saber para quem é que está indo o dinheiro. Quando eu comprar uma camisa do meu time ou da seleção, etc., espera um pouquinho. E foi para onde esse dinheiro? Quem é que se beneficiou com isso? Aquele novo estádio que foi construído beneficiou a quem? Será que eu precisava mesmo daquele novo estádio? Ah, que bonito, que moderno, etc. Mas quanto você pagou por aquilo? E quanto de dinheiro público veio aquilo? Que lá, duplamente, você pagou. Você pagou nos seus impostos e cada vez que você compra ingresso. Então, ter uma consciência maior no torcedor é fundamental para justamente parar. De repente, imagine uma torcida falar não, não vou a jogos do meu time se esse time for comprado por um investidor obscuro chinês. Então, imagine o poder. Eu acho que às vezes a gente menospreza o poder da torcida. Acho que se a torcida reagisse de uma forma contundente, eu não sei se teria tanto espaço assim. Olhando de fora, sendo um brasileiro, mas olhando de fora, você vê espaço para isso no Brasil? Investidores, em algum momento, você atingiu essa questão de comprarem? Os clubes se falaram nisso no passado recente no Brasil e não se evoluiu para isso. Você vê essa possibilidade? É, eu tinha muito contato, por exemplo, com o Boris Berezovski na época do Corinthians e ficava muito claro que ele queria alguma forma, ele buscava alguma forma de justamente chegar até o clube. Eu acho que, Felipe, tem alguns elementos que são problemáticos no Brasil. Eu não vejo, por enquanto, os clubes dando resultados financeiros expressivos. Pelo menos, eu diria, 80% dos clubes brasileiros ou são deficitários ou têm problema sério para se sustentar. Um investidor estrangeiro que chega, ele vai querer saber qual é o plano, para onde vai esse campeonato brasileiro, para onde vai esse campeonato estadual. E vamos ser muito claros aqui, não existe plano hoje. E o que existe é o plano imediato de garantir um certo lucro, um certo retorno desses campeonatos, mas não um plano. Isso é um obstáculo ao investidor legítimo. Também vamos separar. Existem, claro, os investidores legítimos que sim, querem ganhar dinheiro com o futebol e também podem apoiar. Esses não veem grandes entradas possíveis no Brasil. Os outros, o perigo é justamente disso. De repente, os nossos clubes se transformaram em máquinas de lavagem. E aí tem um outro aspecto que é político também. A forma pela qual o Catar entrou no futebol europeu, entrou pelo Barcelona, entrou pelo Paris Saint-Germain, mas eu digo, para que um clube sócio a gente pode ter um campeonato? E aí eles criam uma rede de televisão que compra os direitos do campeonato francês. O BN Sport, que é uma rede que foi criada, basicamente um braço do Catar, que de repente uma entidade só, uma empresa só, domina praticamente a receita do campeonato inteiro. Aí você fala, mas isso deve ser lavagem? Não, não sei. A realidade é que hoje, de uma forma muito clara, o futebol europeu passa pelo Catar. Passa pelo Catar. Se um dia acontecer algo no Catar, por exemplo, uma invasão da Arábia Saudita no Catar, por exemplo, uma invasão de algum país regional, vai ter muita gente sem receber o salário do mês na Europa. Não à toa a Copa do Mundo 2022 foi escolhida para ser no Catar. E só para completar essa argumentação, o Catar compra o futebol não porque ele gosta de futebol. Não é isso. Ele compra o futebol com um seguro de vida para o próprio país dele, como ele faz outras coisas na área de artes, etc. Então o que ele faz é justamente se envolver tão diretamente num setor tão estratégico, entre aspas, da Europa, que se ali tiver um problema, vocês também terão. E onde que o Catar começa a fazer? Quando que ele tem a ideia de falar, puxa, precisamos de alguma forma lidar com essa vulnerabilidade que temos. Um país minúsculo, que pode ter uma invasão a qualquer hora. Quando o Kuwait foi invadido pelo Iraque, sem qualquer tipo de resistência. E o Catar olhou para o Kuwait e falou, precisamos criar um seguro de vida. Uma blindagem. E a blindagem chama-se futebol. E sobre isso é interessante, porque pegar aqui escolhas de países cedes de Copa do Mundo, que são escolhas ou mercadológicas ou políticas. O Catar já se explica por que vai sediar a Copa de 2022. Lá atrás, quando os Estados Unidos foram escolhidos para ser a sede da Copa de 1994, a justificativa oficial era de que o esporte, o futebol, o soccer, precisava ser desenvolvido no país e a Copa do Mundo era um pretexto para isso. Da mesma forma aconteceu com a Coreia e Japão em 2002, com a África do Sul, escolha claramente política em 2010. Eu te pergunto sobre duas escolhas. Por que, afinal de contas, o Brasil foi escolhido para ser a sede da Copa de 2014, entendendo esse mapa mundi-desportivo, e também sobre a Rússia, se a escolha é mais política ou mercadológica. Eu te pergunto primeiro do Brasil em 2014. Aquela foi uma história curiosa, porque o Brasil não teve de negociar votos na FIFA. O que ele fez foi negociar regionalmente que ninguém se apresentaria como oposição. Essa negociação ainda é totalmente obscura, ainda ninguém entrou de uma forma convincente nesse período em que, eu diria entre 2004 e 2007, em que a CBF costurou vários acordos com a Colômbia, com a Argentina, com o Paraguai, com o Chile, etc., para impedir que outra candidatura fosse apresentada. Então, há uma história aí, com certeza, que a gente precisa até entender melhor como o maior evento do mundo só tinha um candidato. Não faz nem sentido, se você pensar de forma lógica. Agora, por que a FIFA trouxe a América do Sul? Porque ela não trouxe ao Brasil, primeiro ela trouxe a América do Sul. Existia já aquela questão de, desde 1978, que uma Copa não era realizada na América do Sul, depois teve, obviamente, em 86, mas era no México. Então, existia, assim, uma obrigação, quase moral da FIFA, de levar a Copa de volta para a América do Sul, com um detalhe muito importante. Naquela época, e pouca gente se dá conta, talvez, a FIFA, muita gente falava, não, mas o grande chefe da FIFA era o Blatter. É verdade, óbvio, ele era o presidente, mas o braço direito dele, o homem que tinha a chave do cofre, era o grondona da Argentina. Então, Blatter não era só um imperador que comandava aquilo ali de forma autoritária. Ele tinha pessoas, estrategicamente colocadas em volta dele, que poderia garantir isso. E aí, por que o Brasil? Por que dar a Ricardo Teixeira, que era o inimigo de Blatter, a Copa do Mundo? Tinha um cálculo estratégico espetacular. Em 2007, se eu der a Copa do Mundo a Ricardo Teixeira, ele vai estar, basicamente, congelado, bloqueado, nessa organização, por sete anos. E não vai poder, por exemplo, concorrer à presidência da FIFA. Então, você... Tirou alguém do meu caminho. E ainda você garante o apoio sul-americano à minha presidência. Então, foi uma jogada, eu sempre insisto, o futebol, na equação FIFA ou na CBF, ele vem em terceiro ou quarto lugar, não antes. Me diz isso. E a Rússia, não? Desculpa, e a Rússia? Por que a Rússia? A Rússia até tem uma tradição do futebol, etc., isso não é o problema, mas a Rússia ali, existia um acordo inicial, que em 2018 seria na Rússia, e em 2022 nos Estados Unidos. Esse era o acordo inicial, inclusive o Blatter já me contou essa história, que existia, há um entendimento que as duas grandes potências teriam o futebol. Justamente porque o Putin estava disposto a uma coisa que a FIFA gosta muito, a pagar. Então, hoje você vê os patrocinadores da Copa do Mundo de 2018, grande parte vem de estatais russas. Gaspró, mas outras também. E, de outro lado, a FIFA não teria problema nenhum com a opinião pública. Voltando até o que o Filipe falou, não haverá questionamento, não haverá, não vai ter Copa. Isso não tem espaço para isso na Rússia. Já estão prendendo antes, né? Exato. Prenderam antes a Copa, porque não vai ter, não tem liberdade de expressão alguma. E o seguinte, uma curiosidade agora, segunda-feira em Porto Aéreo que lançou O Caminho de Abraão, que é uma ficção sobre uma outra reportagem que você, ao longo dos anos, tem feito, uma série de reportagens que são refugiados. Por que não foi o caminho de Blatter, o caminho de Ricardo Teixeira, o caminho, sabe, o caminho do futebol, o caminho do futebol, por que não ficcionou em cima do futebol e foi ficcionar em cima de refugiados? Filipe, até uma boa ideia para um eventual próximo. no livro sobre futebol, eu sempre acho que, eu escrevi ali, não sobre futebol em si, mas sobre cidadania. E um outro aspecto hoje que não dá para negar é um mal-estar profundo na comunidade internacional, que é justamente o do racismo, da xenofobia, do populismo, que ganha um poder e que ganha uma influência enorme na Europa hoje. O meu trabalho, claro, tem essa parte do futebol, tem a parte olímpica, etc., mas o meu escritório é dentro da ONU. Não é que eu trabalho para a ONU, não é isso, mas o escritório... O local de trabalho, dois estadão... É dentro da ONU, um escritório dentro da ONU. Você vai tomar café e você esbarra com um mediador da guerra no Iêmen, na Síria, com um projeto humanitário, etc. E eu fico muito impressionado como nos últimos anos o clima tem sido absolutamente negativo, pesado, pesado, com muita gente sem esperança. E eu decidi escrever sobre isso, claro, porque também parte do meu trabalho foi ir a campos de refugiados, fazer o trajeto com esses refugiados. E eu diria, não só no trajeto em si, mas na própria periferia europeia, para voltar a discutir um assunto absolutamente fundamental, que é a cidadania e a relação disso tudo com a xenofobia, com o populismo, com a demagogia, que eu vejo de uma forma muito clara. Nesse caminho que nós estamos, Felipe, o destino, o ponto final, é dramático. É dramático. Não estamos falando ah, mas é uma crise menor ou é mais uma crise. Vamos colocar em perspectiva. Essa crise de refugiados hoje é a pior desde a Segunda Guerra Mundial, que foi a pior da história. Então, não é qualquer situação que nós estamos vivendo. É absolutamente uma encruzilhada para a comunidade internacional sem paralelo nos últimos 70 anos. Então, ignorar isso, no mínimo, não olhar para o que o mundo hoje está vivendo. E a guerra na Síria, que é uma guerra que a gente passou já a reportar como se fosse algo diário. há mais uma bomba, há mais uma cidade tomada, há mais... É a pior crise humanitária do século XXI. Nós estamos tratando com uma normalidade crises que deveriam ser tratadas com uma tensão diferenciada. E por isso, o livro. Felipe, eu vou te pedir licença, te passo a palavra depois. O Frente a Frente faz um breve intervalo. Já voltamos. Estamos de volta com o Frente a Frente, que hoje conversa com o escritor e jornalista Jamil Chad, correspondente internacional do jornal Estado de São Paulo. Também participam do programa os jornalistas Felipe Vieira e Carlos Guimarães. Felipe, tinha uma pergunta, né? O caminho de Abraão, de 5 mil anos, se estende do Iraque à Palestina. Isso. O Egito. É, o Egito. Então, essa é a extensão para quem tem em casa, vai lá no Google, põe um mapa. O que você percorreu disso aí? E a pauta caiu no teu colo no sentido de, olha, o Estadão te ligou, vai começar a cobrir os refugiados ou porque você estava lá, o Estadão tem o escritório dentro da ONU, em Genebra, você começou a conversar assim, ó, temos uma pauta, vou fazer isso. Como é que foi a ordem das coisas? É, primeiro sobre o caminho, o caminho, eu insisto, eu insisti em colocar o Abraão nessa história, até meio bíblico, também do Corão, dos livros judaicos, mas é para mostrar que ali, o que a gente fala que é uma crise hoje, atual, ela não é uma crise só atual, ela é uma crise, é uma história que faz parte da história do planeta, não a do Abraão só, mas de todos os fluxos migratórios. Então, você pode criar muros, você pode colocar regimes ditatoriais, você pode, a migração sempre vai fazer parte da história, por isso que é absurdo você tentar controlar o fluxo, o que você pode fazer é justamente criar uma situação para que essas pessoas não precisem migrar, essa é a solução, essa seria a solução, é você criar, obviamente, uma situação, ninguém quer sair de casa, parte do princípio que ninguém quer sair de casa, então, se você cria uma situação de emprego, de condições sociais, não existe motivo para migrar especificamente, então, um pouco, o Abraão entra nessa história para mostrar que isso mitologicamente ou religiosamente ou de forma real ela acontece sempre. As pautas, você matou aí um ponto, claro, a ONU é onde se coordena essa resposta humanitária, então, antes mesmo desse fluxo crescer, ali a realidade eram pessoas em busca de soluções, em busca em busca de ter barcos suficientes para resgatar essas pessoas no mar, em busca de abrir caminhos que fossem seguros, em busca de lidar com os contrabandistas que são as pessoas que levam essas pessoas de um lado para o outro da fronteira, então, são pautas que, de alguma forma, fizeram parte dos meus últimos 10 anos de realidade. Quando explode esse fluxo maior de refugiados, aí era praticamente natural que além da parte burocrática eu fosse ver também a realidade, por que um livro de ficção e não um livro de reportagem? Tem dois motivos, mas um é até pessoal, Felipe, primeiro, a reportagem, a ficção não é maior ou menor, melhor ou pior do que a reportagem, é só um outro canal, eu usei um outro canal para contar uma história. Pessoalmente, aconteceu algo numa viagem que eu tive, que foi na Tanzânia, que eu chego lá fazer uma pauta e tinham duas crianças brincando na frente de um hospital e uma dessas meninas vem, obviamente, olhando para a minha cara no interior da Tanzânia e vê que não é dali, foram conversar comigo, na Tanzânia, graças a Deus, falam inglês, a gente começa a conversar e elas não entendiam o meu nome. Eu não sei até hoje por que eu tinha um cartão de visita no interior da Tanzânia, um cartão de visita meu, eu mostrei meu nome para elas, uma delas pediu o cartão, ficou com o cartão. Eu continuei, foram dois, três minutos de conversa, continuei, fiz a entrevista no hospital, fui embora e aquela pauta acabou. Uns seis meses depois, eu estou de volta em casa em Genebra e recebo uma carta da Tanzânia, de uma letra de criança, obviamente, toda aquela letrinha semi-analfabeto, você vê a dificuldade da pessoa escrever e pensei, quem é que eu conheço na Tanzânia? Mas você começa a ler a carta, ela fala, olha, eu te conheci na frente de um hospital, naquele hospital estava minha mãe, minha mãe morreu. Alguns dias depois, minha irmã morreu, meus irmãos morreram e meu pai morreu. O último dinheiro que eu tinha, eu comprei esse papel, esse envelope, esse selo, estou mandando para você, por favor, me resgate. Bom, eu, o Carlos, que me conhece bem, eu já estava chorando e... Não, obviamente, isso aconteceu comigo. Obviamente, isso aconteceu comigo. O que eu vou fazer da vida? E aí, você vê que você tem uma responsabilidade muito grande, quando você chega em um lugar desse, que tem essa experiência, e claro, nós não somos a cruz vermelha para resgatar pessoas, ao mesmo tempo, é algo que te choca, porque você era, e era muito claro a situação, você era a última esperança daquela pessoa, a última esperança daquela pessoa no interior da Tanzânia. E uma história como essa, você pode contar, você pode relatar, mas não tem como você, num jornal, num artigo, se posicionar e falar, isso aqui não pode, o mundo não pode viver ao mesmo tempo com tanta riqueza e com uma situação dessa, paralela, são mundos paralelos, que é inaceitável. agora, eu usei a ficção justamente para explicar um inaceitável, para dizer, olha só, não dá mais para a gente achar que é normal uma destruição tão grande, uma disparidade de renda tão grande, não pode ser mais normal, não pode mais ser visto como normal, e para isso, foi a ficção. Podia ter sido outro jeito, podia ter sido um documentário, etc., mas o caminho encontrado foi para eu poder me expressar absolutamente livre, até que a gente já conversou disso, expressar absolutamente livre para dizer, olha só, normalidade, de normal, isso não tem nada. Eu identifiquei um outro elemento, e que talvez justifique também o outro motivo de ter sido uma ficção e não, sei lá, um livro-reportagem. E até, eu tive a felicidade de resenhar o livro para o Caderno de Sábado do Correio do Povo, e a tua dedicatória já entrega muita coisa. E às vezes, quando se tem um outro personagem, depois eu quero perguntar também da personagem do livro, da protagonista do livro, a ficção também se manifesta de uma forma que ela pode ser confortante, ela pode ser, você pode caminhar mais à vontade, é um caminho mais fácil de percorrer, há uma liberdade maior na escrita também. Eu te pergunto, pode falar da dedicatória e da trajetória do livro em si, foi por isso também, foi para pegar um pouquinho das tuas raízes, tem um elemento nostálgico, é confortante, foi confortante, sentiu mais bem sedimentado escrevendo a ficção ao invés de um livro-reportagem. É, e obrigado por citar inclusive a tua matéria que foi super completa e mostrou esse lado justamente do nosso trabalho. a dedicatória é ao meu avô que eu não conheci que se chamava Abraão, que é libanês, inclusive o registro dele no Brasil está errado, está escrito sírio, quando na verdade ele era, mas enfim, aquelas histórias, mas o que eu queria mostrar ali é que qualquer um de nós, aquela história dramática de refugiado podia ter sido e às vezes foi de vários entre nós, nós somos um país passaram por isso, talvez não de uma forma tão dramática como aquela guerra específica, mas histórias, basta a gente chegar em casa e perguntar para os avós, e aí, como foi a chegada ao Brasil? Ou, como era que os seus pais contavam para vocês a chegada ao Brasil? A história da imigração, falar hoje como, não, aqui não tem lugar para a imigração, ué, e nós? De onde somos? Então, um pouco dessa dedicatória e fazer esse trajeto não foi para ele que eu escrevi o livro, não foi para o meu avô para escrever nem uma autobiografia, não é isso, mas era para deixar, olha só, isso podia ter acontecido com qualquer um de nós e qualquer uma dessas famílias, vamos lá, 70 milhões de pessoas, 70 milhões de pessoas que terão seus descendentes, ou seja, daqui a 10 anos você tem uma população aí de facilmente 100 milhões de pessoas que tem uma história dramática como essa no mundo, podia ter sido qualquer um de nós, então é um pouco para resgatar isso e para deixar claro, sim, tem uma parte confortante, pessoal, muito forte, inclusive, mas tem essa e você já me perguntava no meu bloco anterior se eu passei por esses locais, sim, vários deles eu fui até lá para poder contar no livro, não só uma ficção, não é que eu fiquei imaginando o local que eu sentei na beira do lago de Genebra e contei a história, eu resolvi ir para justamente poder contar e um dos locais mais impressionantes é o Vale da Sombra da Morte que existe, que não está só na Bíblia, ele de fato existe e andar pelo Vale da Sombra da Morte, não de carro, andar de fato, é... Percorreu a pé, né? A pé. 20 quilômetros. 20 quilômetros que chega a chegada basicamente quando você sai do vale você chega em Jericó e tudo aquilo ali faz parte da nossa cultura a gente estuda não só estuda em termos bíblicos mas todas essas histórias fazem parte de quem nós somos como cristãos ou não e você percorrer aquilo aquelas montanhas com aquelas camadas geológicas ela não é só a camada geológica ali tem camadas de história de uma forma impressionante. Então, por que uma mulher? Por que a Agar? É, a protagonista é uma mulher contada na primeira pessoa então eu falo com a voz de uma mulher isso me deu muito trabalho Essa era outra pergunta. Claríssimo. Tu te sentiu um Chico Buarque que se encontrou no momento feminino. Não ouso dizer isso jamais mas o que eu queria mais uma vez era usar uma protagonista que pudesse fazer a denúncia ainda mais forte qual é essa denúncia? Quando você chega num campo de refugiados e quando você entra numa barraca numa casa basicamente numa favela ou num cortiço de refugiados eles são femininos é uma população feminina especialmente composta por mulheres por que? Porque o marido ficou lutando ou está preso ou morreu na guerra ou já foi embora para justamente procurar um lugar para onde essa família vai e de repente você vê mulheres com filhos nesses locais e é muito impactante porque eu insisto sempre em falar essa frase mas é verdade elas não dão só a luz àquelas crianças que estão ali com elas elas são as responsáveis por fazer aquelas famílias sobreviverem então é impressionante é muito forte as imagens e o comportamento dessas mulheres mas no caminho são elas que são as vítimas de violência sexual de exploração os contrabandistas que são os contrabandistas são essas redes que se criaram pela Europa pelo mar Mediterrâneo mas também na África e no Oriente Médio de pessoas que te propõem olha só se quer chegar até a Europa eu te levo eu te levo mas isso vai custar dinheiro são grupos criminosos então quando a gente fala vamos fechar a fronteira tem que sempre lembrar tem algum grupo criminoso que vai ganhar com isso por isso a mulher por isso tomar a coragem de escrever em nome de uma mulher para escancarar tudo isso aí um protagonista homem não poderia escancar essa força toda eu nunca tive no Oriente Médio João Mil mas me parece assim vendo bem ao longe que nenhum lugar no mundo no mundo há tanta contradição há tanta dicotomia como no Oriente Médio a riqueza com a pobreza o antigo e o moderno até escrevi sobre isso o sacro e o profano é a terra santa mas nenhuma terra talvez com tanta violência como no Oriente Médio eu acho que o livro também traduz várias dicotomias eu acho que a primeira delas quando a gente começa a ler é a dicotomia entre o romance ou contradição ou dilema melhor dizendo entre o que é o romance e o que é a realidade foi uma intenção tua também traduzir e acho que você coloca de uma forma muito clara todas essas contradições as contradições da personagem ela sofre com muita dúvida muito dilema foi uma intenção tua e estendendo um pouquinho você teve dilemas quais os principais dilemas na hora de escrever que você teve sim eu escolhi esse tema eu escolhi essa região justamente para denunciar todas essas contradições uma delas e uma das contradições que está no livro é o fato de um dos financiadores do terrorismo ser uma multinacional francesa uma empresa de cimento que financiava por uma circunstância X financiava o terrorismo para mostrar o que e antes de mais nada essa história existe ela é real o que eu coloquei foi ela como em cenário para esses protagonistas o que eu quis ali foi justamente desconstruir um pouco essa história de que ali é o bem e ali é o mal aqui nós estamos nós somos os guardiões da moral e lá puxa só tem bárbaros então esses bárbaros de alguma forma foram financiados pelos moralistas do ocidente não estou dizendo que somos iguais mas essas contradições elas são elas são obviamente são universais tem muito lugar no mundo que tem mas pela história do oriente médio como você citou onde você tem essa encruzilhada Jerusalém com toda a sua história espetacular parece que isso é diário é diário nessa semana mesmo que nós estamos vivendo a decisão dos Estados Unidos de abrir a embaixada em Jerusalém é explosiva explosiva não só nas mortes que aconteceram mas em termos políticos ela basicamente faz afundar a ideia da existência eventual de um Estado palestino então são contradições que nós temos nós eu digo o ocidente tem um papel direto nisso então essas histórias são muito fortes muito profundas e que precisam ser contadas às vezes um leitor ou audiência vê no jornal uma foto de um conflito e a palavra Israel-Palestina e já muda a página porque puxa é muito complicado e é muito muito longe e é muito longe exatamente no imaginário coletivo o que eu fiz eu tentei fazer na ficção é mostrar que isso é uma situação real uma situação pessoal de famílias etc então um pouco nessa situação o dilema que eu tive foi saber sem contar o final sem contar o final sem contar o final sem contar o final mas o dilema que eu tive é o que fazer desses personagens o que como terminar essa história de uma forma realista de um lado realista mas que deixasse claro uma mensagem que era a base de que o outro precisa existir eu preciso proteger a existência do outro mesmo que o outro seja de outra religião de outra ideologia de outro partido político um debate que a gente está tendo aqui no Brasil com muita força e o ódio não pode impedir que o outro exista se a gente parte desse princípio então de repente a gente pode até dialogar mas é isso morando na Suíça tu já negociou direitos autorais e traduções para outros países porque é um tema recorrente da literatura mundial hoje essas questões tu ficcionou e também tem alguma coisa de filme dessa história porque da parte que eu li não li o livro mas ele é muito cinematográfico sem dúvida ele tem muita ele pode servir como um belo roteiro tem alguma coisa disso? como objetivo sim concretamente ainda não tradução como objetivo sim justamente por isso aparentemente o elemento brasileiro não está muito presente eu digo aparentemente por quê? porque quando eu falo da periferia de Marcélia e eu descrevo e apresento os argumentos ali eu espero que o leitor consiga identificar com a periferia de Porto Alegre periferia de São Paulo periferia do Rio de Janeiro porque o debate é o mesmo cidadania e direitos mas tomara e só um negócio para os nossos telespectadores é o seguinte a gente falou muito de futebol no primeiro bloco tem futebol no livro não consegue não consegue te afastar do futebol não é a corrupção no futebol mas está ali não é o FIFAgate mas está ali tem um leitor que foi curioso que ele escreveu nas redes sociais que ele descobriu que o livro era meu mesmo quando ele chegou numa página que falava de futebol vai falar não então de fato é do autor o que acontece é que o futebol ele tem um poder de explicar coisas que talvez outros setores tem esse poder também mas que são mais complicados e que talvez não seja muito claro essa parte que você está citando é até curiosa porque a protagonista ela é francesa mas ela é filha de argelinos e ela nasce e mora em Marsella tem o maior astro da história do futebol francês é um filho de argelinos de Marsella muçulmano Zidane Zidane então essa é e é uma contradição que eu também voltando ao que o Carlos falou das contradições de Lemos mostrar olha só e se essa seleção francesa não tivesse muçulmanos negros e árabes o que seria dela hoje a seleção da Suíça passando para a Suíça ela é composta pelos filhos de imigrantes iugoslavos albaneses etc que vieram da Guerra da Borda e africanos e africanos muito exatamente então é a nova Europa é a nova Europa o que a Copa do Mundo vai mostrar em 2018 agora é uma seleção alemã com africanos uma seleção francesa com africanos uma seleção suíça com africanos é a nova Europa tu vive num país que não tem exército é a controvérsia não mas vamos lá e é o país mais armado do mundo porque as pessoas tem o direito de portar como é que é isso e uma outra situação só rapidinho para enganchar ainda na Suíça a Suíça é aquele país neutro estão lá todas as representações seja da ONU da FIFA da UEFA está todo mundo ali bom como é que é esse negócio da FIFA de muitas vezes na Suíça vocês estrangeiros enfrentarem preconceito sendo exatamente um país que olha vamos trazer os estrangeiros para cá para aqui fazer esses órgãos multilaterais essa é uma belíssima questão bom antes sobre o exército não é que ele não existe ele existe todos os garotos precisam ir o que ele não pode é lutar ele não é um exército ele não entra em guerra ele não pode ser enviado ele não pode fazer parte de nenhuma operação mas leva as armas para casa essa é a contradição obviamente porque é um exército de milícia então todos os garotos de 18 anos vão e levam as armas para casa porque de fato essa é uma realidade mas e o país tem um índice muito baixo de violência muito baixíssimo muito baixo muito baixo agora essa não é uma questão só suíça do racismo da xenofobia por isso que eu queria também entrar nesse tema no livro porque olha como você se falou Felipe é um país que aceita para alguns assuntos e não para outros essa também é um pouco da história europeia hoje a Alemanha em busca de grandes cientistas de mão de obra de engenheiros porque não tem o suficiente a Alemanha tem um déficit de engenheiros então ela vai buscar no exterior esses engenheiros mas não aqueles que tem uma certa um certo nível educacional ou social então o debate hoje por exemplo na Hungria de não queremos muçulmanos porque afinal de contas nós somos um país católico a Europa vive uma encruzilhada e essa vida que eu chamo que eu tenho dois filhos imigrantes porque eles são imigrantes porque eu nunca estou lá há 18 anos eu não me sinto eles nasceram lá eles nasceram lá e eles são considerados imigrantes exatamente então porque nem a mãe nem o pai são suíços então para deixar muito claro essas contradições elas são elas definem uma sociedade elas definem uma sociedade eu estou lá há 18 anos eu já desisti de ser local eu não vou não é nem algo que eu vou procurar isso é impensável por exemplo aqui no Brasil 18 anos depois ou uma vida depois mas os teus filhos nunca serão locais? eles podem optar existe todo um processo mas eles não eles não são naturalmente locais mas nem no tratamento como é que é no tratamento do dia a dia? Genebra é um pouco diferente mas vou te dar um exemplo Genebra é diferente porque só 40% da população é suíça imagina só 40% da população é suíça então ali é um pouco diferente porque tem a ONU tem a OMC tem os bancos etc mas olha só o debate que aconteceu e nisso que eu falo da demagogia do populismo um partido específico na Suíça ganhou muito voto usou a presença eu digo nossa ou seja do estrangeiro para justamente ganhar votos dizendo aos suíços se a gente não parar isso um dia vocês vão desaparecer um dia a sua filha vai ser roubada na rua isso é culpa dos imigrantes isso é culpa criar uma situação e criaram pôsteres que foram cartazes que foram distribuídos nas cidades que vocês talvez tenham visto alguns mostrando por exemplo um mapa da Suíça ovelhinhas brancas no meio da Suíça chutando para fora do mapa ovelhas negras mas claro impossível um outro pôster desse mesmo partido político uma caixa com passaportes suíços vários passaportes suíços e mãos negras roubando esses passaportes mais claro impossível outro exemplo e pôsteres que apesar do debate não eram retirados das ruas um outro um pôster criminosos estrangeiros devem ser expulsos e aí você tinha imagens de estrangeiros quer dizer você está avisando olha só são vocês então eu chego numa questão rapidinha só para dizer o seguinte brasileiros cuidado porque vamos para o exterior vamos embora para a Europa cuidado porque em vários países o que você está relatando sobre Suíça acontece na França com os muçulmanos em outros Hungria tem que ver muito bem para onde vai porque o mundo está esse conflito está presente está presente no caminho de Abraão o livro mas está presente no dia a dia na vida real dos brasileiros que não serão europeus não é o caminho de volta porque meu avô foi europeu que eu vou chegar lá você é europeu não é isso a Europa toda está assim parece de longe também que Portugal pega um pouco mais leve na xenofobia nesse preconceito procede? procede eu sempre digo depende de quanto dinheiro você está trazendo para lá então é horrível dizer isso mas eu nunca vi o problema com o pessoal do Catar em Genebra que passem com as Lamborghinis pela rua esses não tem não são esses que só em Portugal foi criado a questão do visto de ouro que é o que? você tem a cidadania contanto que você faça um investimento acho que é 500 mil euros ou um milhão de euros para comprar uma casa se não me engano é 500 mil o que quer dizer isso? eu até aceito a imigração contanto que ela vem com dinheiro então está bem é uma opção agora eu insisto a imigração faz parte da humanidade eu gostaria de encontrar um húngaro e perguntar para ele e aí vocês estariam vivos se não fosse a abertura das fronteiras para vocês em 1956? só isso você acha que de repente a tua família teria sido executada ou não? e aí como é que você explica? e agora não, agora não agora é diferente porque nós somos Europa e tal então é verdade tem modalidades não é tudo igual tem países que de uma forma muito proativa tentam integrar essas pessoas Alemanha um exemplo da tentativa a Holanda a Suécia tem vários países que tentam ir a essas periferias e falar olha você é muçulmano mas você também pode ser europeu você não precisa ser cristão para ser europeu então essa é uma coisa positiva não digo que existam só erros na política de imigração europeia existem acertos são iniciativas super interessantes agora eu insisto insisto se a Europa vira para a gente falar nós estamos sendo invadidos por imigrantes ou por refugiados antes de falar isso dá uma olhada nos países africanos nos países árabes nos países do Oriente Médio por exemplo o Líbano passa de 4 de basicamente 3 milhões e meio de pessoas a 4 milhões e meio em 7 anos porque ele recebe 1 milhão de refugiados o Líbano viu um aumento da sua população de 25% agora você imagina o aumento da população de 25% no Brasil seriam 50 milhões de pessoas entrando no país 50 milhões então antes de falar da invasão a França dos imigrantes vamos olhar para onde de fato estão indo esses refugiados Jamil infelizmente o tempo do programa esgotou quero agradecer muito a tua presença aqui no Frente a Frente agradeço também leia o caminho do Brão o livro está disponível nas livrarias na internet nas redes sociais desculpa nos sites também de venda de livros todos os presentes ok muito obrigado obrigado aos colegas obrigado muito a sua audiência boa noite até a próxima a próxima